Muito bem, nós vamos fazer um contato agora via Skype com a cidade de Miami, nos Estados Unidos, onde está lá o gaúcho Roberto Link. Uma curiosidade a respeito do Roberto, ele é dono de um time nos Estados Unidos, o Miami Dade, é isso? É dono, joga, se escala, é tataraneto de patrono do Grêmio. O cara é um episódio vivo. Boa noite, Beto. Boa noite, pessoal. Obrigado por me receber aí no show. Isso aqui é um show mesmo, pode chamar de show. O TV Com Esportes aqui, meu caro dono. Estou falando com o empresário. Qual é o tamanho do time aí nos Estados Unidos para começar a nossa conversa? Qual é a divisão? Conta para a gente a história do teu time. Então, o nosso time é novo, a gente fundou em maio desse ano. A gente não tem 100 anos como os clubes aí de Porto Alegre. A gente está aí sem gatinhando. A gente está disputando agora uma liga chamada NAL, que é uma liga que pertence à US Club Soccer, uma das maiores associações aqui dos Estados Unidos. que é uma das ligas inferiores que disputa aqui os campeonatos... Bom, desculpa. Disputa os campeonatos inferiores aqui dos Estados Unidos. Mas como a gente foi campeão esse ano, a gente vai disputar o campeonato mais prestigioso daqui, que se chama US Open Cup, que seria a Copa do Brasil. Tu joga ainda ou não? Tu está aposentado? 26 anos, né? 26 anos, tem idade. O Zé Roberto está jogando no Grêmio aqui com 40 e vai além, hein? Então, eu estava parado por dois anos. Eu joguei aqui na MLS, que é a liga principal aqui, mas eu me lesionei, daí eu fiquei dois anos sem jogar e agora recém comecei a treinar de novo. Estou tentando voltar a jogar. Agora, vai ser interessante. O Roberto, o Beto Link, nome de guerra dele, é presidente, é dono do clube. Aí ele contrata um treinador, cura a lesão. E diz assim, treinador, eu estou pronto, mas se o senhor quiser, não me escala. Você já pensou isso? Nossa, que louco. Como é que o cara não vai descalar, Roberto? Não, então, na verdade, eu não sou presidente do clube. Eu tenho uma empresa que se chama Link Group, que é dona do clube. A gente tem um presidente que é o Guilherme Moreto, mas isso é uma curiosidade, porque, por exemplo, esse ano eu estava voltando a jogar e a gente contratou um treinador novo para o clube e, infelizmente, ele não tinha me botado como titular em alguns jogos. Eu fiquei meio mordido, querendo jogar, mas não entrei, não tentei mexer no trabalho dele. Eu não poderia falar para ele, me bota agora para jogar, eu quero ser titular, porque senão não seria justo com o trabalho dele. Mas aconteceu isso esse ano. Eu até pensei nisso. Eu falei, nossa, embora que eu sou dono do clube, posso ser titular, capitão do time. O treinador achou que era melhor não e tive que aceitar. O Beto, nós temos imagens aqui do teu time, do Miami Day, treinando. Enquanto a gente vê essas imagens, eu queria te perguntar como é que está o futebol nos Estados Unidos, o futebol masculino nos Estados Unidos, que nível está atingindo? Está proliferando escolinhas? Porque teve aquele auge do Pelé, né? Depois deu uma decaída e agora está em ascensão de novo, é isso? Sim, exatamente. Bom, o que naquela época do Pelé, que o Cosmos fez, foi uma coisa inacreditável. Não sei se vocês chegaram a ver até o filme chamado Once Upon a Lifetime. É um dos filmes mais incríveis que eu já vi. Agora, com a MLS, está impressionante o crescimento do futebol aqui. Eu estava vendo algumas estatísticas aqui, são 25 milhões de jogadores registrados, que é quase o dobro de número de jogadores registrados comparados com o do Brasil. E as médias de torcidas aqui, chegam a 19 mil pessoas por jogo, quase dobram as do Brasil. Então, o futebol aqui está crescendo muito, é impressionante. Por isso que eu achei que seria um bom mercado de botar um time de futebol. A gurizada que está nos assistindo aqui, brasileira, e que quer jogar nos Estados Unidos, vocês têm essa possibilidade, dão essa oportunidade, estão recrutando gente, é isso, Beto? Exatamente. A gente sai de olho agora nos jovens jogadores para trazer para cá e disputar o campeonato com a gente. Eu até estou pensando em dar um pulo aí em Porto Alegre, agora no final do ano, dar uma olhada e ver se a gente não consegue fazer, talvez até criar uma peneira aí em Porto Alegre para começar todo ano trazer jogadores para cá. Mas você não tem limite de estrangeiros? Pode botar quantos quiser? Então, na nossa liga agora, a gente até fez uma... Como é que se chama? Petition? Eu esqueci o nome da palavra em português. Mas é um jeito de tirar essa regra de estrangeiros justamente para tentar atrair um futebol melhor para cá por enquanto, para desenvolver mais a liga. E essa história de você ser tataraneto de um patrono do Grêmio, o pessoal ficou curioso. Pois é, é uma honra ter meu tataravô, que fundou um grande clube. Até eu fiz uma matéria aí um tempo atrás, foi muito legal. Está vendo imagens aí dessa matéria agora? É, não, foi... Olha, como eu falei, não é normal crescer assim, ainda mais no futebol, e tendo um tataravô que fundou um grande clube, uma grande história. E tu chegou a jogar no Grêmio, não é, Beto? Eu cheguei a jogar na categoria de base do Grêmio, sim. Qual é a tua posição? Minha posição é meio atacante. Meio atacante. Que ano foi isso? Quando é que tu saiu daqui? Eu saí em 2002, daí. Muito bem. Agora, dono de um clube não é uma coisa comum, né, de acontecer aí nos Estados Unidos. Jogou com o Anderson, esse que agora estava no Manchester United, você jogou com ele na categoria de base, é isso? Isso, eu cresci isso, cresci jogando com ele, grande jogador, né, e deu um estourou, né, fez o maior sucesso aí, fez o gol na Batalha dos Aflitos, depois com o Manchester United, foi incrível, né, o que ele fez. A gente vai ver imagens agora do gol do Miami contra o Cruzeiro aqui, tá? Vamos mostrar aí. Cruzeiro de Belo Horizonte, foi fazer pré-temporada lá, né? Sim, fiz, é. Estamos vendo aí, convidou a dupla Grenal, né? O time norte-americano está de branco, o Cruzeiro está de amarelo. E tinha bastante gente no jogo. Esse estádio aí, cabe quanto a gente, Beto? Pai, eu não sei exatamente quantas pessoas cabem, mas foi bastante gente, quase lotou o estádio. Foi muito bom. E foi um teste pra gente, né? A gente, imagina, a gente tinha um mês só de clube, e a gente foi jogar contra o atual campeão brasileiro, né? A gente estava um pouco preocupado pra ver como é que seria, né? O primeiro desafio contra um grande clube. E, olha, foi um sufoco. A gente estava até empatando até os últimos minutos, que a gente perdeu e acabou perdendo de dois a um o jogo, né? Contra o time titular deles. Foi uma batalha. Não foi como uma batalha dos aflitos lá do Grêmio, mas foi mais ou menos. Beto, quero te dar uma dica. Aí próximo de ti tem um jogador, fala com o Assis Moreira. Tem Ronaldinho no Querétaro. Eu acho que se tu contratasse esse jogador, podia levar um bom público aí pra assistir, cara. É, eu já ouvi falar desse jogador. Ronaldinho, né? Isso. Ronaldinho Gaúcho é chamado aqui. É. Bom, seria uma honra ter o Ronaldinho aqui no nosso clube, né? Vamos ver, né? Ele agora está vindo pra... Eu vi falar que ele estava pensando em vir pra MLS. Quem sabe, né? Trazer ele. Quem sabe. Beto, Roberto Link, o Beto, direto de Miami, com o Miami Dade, proprietário aí da empresa, dona do clube Miami Dade. Muito obrigado pela entrevista aqui. Boa sorte aí, sucesso. Quando aparecer aqui pro Porto Alegre, vem visitar a gente aqui. Muito obrigado aí por me receber aí, tá? Um abraço aí pra vocês. Valeu, um abraço, Beto. Fechamos o bloco com o fim de uma novela no vôlei feminino. A bicampeã olímpica Jaqueline, que estava sem clube, há um ano e meio, anunciou que vai jogar no Minas na próxima Superliga. Que bom. Intervalo, já voltamos.